Por gentileza. Obrigada pela gentileza, presidente. Só dizer que amanhã nós teremos uma audiência, uma palestra com o nosso secretário do Codinorp, o Amaury, juntamente com o presidente do FNDE, professor Decotelli. Estaremos, então, trazendo essa experiência lá do estado do Paraná, o primeiro consórcio do Brasil voltado à gestão educacional. Tem sido uma revolução lá no norte do estado do Paraná. E nós, então, estamos trazendo esse case aqui para o FNDE, o professor Decotelli, que tem um grande entusiasmo com os consórcios intermunicipais, e haverá, então, de replicar esse modelo por todo o Brasil. Então, deixar aqui os nossos cumprimentos ao professor Decotelli, a toda a sua equipe, a todos aqueles que fazem o Codinorp, esse consórcio tão inovador, que é exemplo para o Paraná e orgulho para o Brasil. Muito obrigada.